Grava aí bem, tá? Grava bem o nome dele DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda Na favela do pó é ele que manda As velas tendo atrapalho pra tropa Tá cara da assurtação PTT salvando a viagem safada Ela senta pra tropa, tá cheio de desão E aí? Aí Eduardo, pega suas bravas Dá uma xerecada, dá uma xerecada Dá uma xerecada, dá uma xerecada Dá uma xerecada, dá uma xerecada Faz só a putas, faz só a putas Faz só a putas, só a vadinha Dá uma xerecada, dá uma xerecada Movimenta, movimenta, movimenta Tchaleca piranha Movimenta, movimenta Movimenta tchaleca piranha Movimenta estranho piranha Movimenta, movimenta一定要 piranha Dansa de capoada chaca sitzt當 em cima da minha piranha DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda Na favela do pó é ele que manda As velas tenda trovando pra tropa, tá fora da assurtação PTT sovando a viagem safada, ela senta pra tropa, tá cheio de... E aí, Eduardo, pega só as braba Não é uma xericada, não é uma xericada, não é uma xericada Não é uma xericada, não é uma xericada, não é uma xericada Faz só a puta, faz só a puta, faz só a puta, só a vadinha Não é uma xericada, não é uma xericada, não é uma xericada Movimenta, movimenta, movimenta a chaleca piranha Movimenta, movimenta, movimenta a chaleca piranha Movimenta, movimenta, movimenta da limpa piranha Movimenta, movimenta da limpa piranha Dónde que acurada, tchaca, dónde que acurada, tchaca, dónde que acurada, tchaca A batriz na limpa piranha